Pagode do Pensa e TV aberta brasileira é uma fórmula que nunca deu certo. Aí a gente foi pro Ratinho, aí mano, Ratinho rolava porque Ratinho já era... Que é o Ratinho, né, mano? Como que foi a experiência no Ratinho? Faz aí! Não, foi maravilhoso! Faz aí com o maestro, faz! Antes disso, foi maravilhoso. A gente foi entrar no Ratinho, aí primeiro que no backstage já tinha a mão do Gorila, que é aquela mão que puxa a galera. Cuidado com o tataco, o tataco vem aí. Exato, velho. O Ratinho assista, que eu acho foda. Não, do caralho. Aí, mano, a gente ia entrar, juro. Aí chegou uma produtora e falou, ó, vocês são a terceira atração. Antes vocês têm o Homem das Cavernas, depois de vocês tinha um outro cara, sei lá quem era. O palhaço lá, mano. O palhaço gozo. O palhaço gozo, ó, um palhaço. Mano, aí beleza, a gente esperando sentado aqui, ó, tipo afinando o cavaquinho. Aí você começa a pensar, mano, será que eu sou tipo uma atração do Circo dos Horrores? É, mano, exato, velho. Entrou o Homem das Cavernas, juro, ele entrou no palco do Ratinho, ele tava com um pedaço de pau, ele começou a bater em todo mundo e ele ficou fazendo barulho de bicho. Aí acabou agora com vocês o Pagode da Ofensa. Ô, mas é a melhor coisa do mundo, assim, que a gente viu ao vivo, é o Ratinho com um balde d'água jogando na cara do Marquita e um resbala e vem um dar uma porrada no outro. Ô, cara, é o orgulho tá lá, né, velho? O orgulho tá lá. O Ratinho a gente merecia tá lá. É o que o Pagode da Ofensa merece, é o Ratinho, não é o seu. É o quadro fixo do Ratinho, o Pagode da Ofensa. Aí fomos pra... É a cara do programa do Ratinho, vocês, mano. Aí fomos pra Otávio Mesquita. Chato pra caralho. Chato. Pegamos. Começa a falar de Fórmula 1, deve estar. Não. Mas é assim, ó. Sai falar com ele assim. Otávio, então a gente pensou nisso. Legal, 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 legal. Ele não deixa você falar. Tá ligado? Legal, 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 legal. Mas vamos fazer isso. Legal, legal, deixa eu ver aqui, senhor. Pegou no meu pau. Assim, 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 mano. Juro que é assim. Assim, mano. Otávio, vamos fazer... A gente foi acordar umas pessoas agora. É, mano. Puxa meu dedo. Puxa meu dedo. Otávio, puxa meu dedo aqui. 70 anos de idade. Imagina ele e o Sérgio falando, Jú. Os dois é o... Puxa, puxa aqui. Puxa aqui. É que às vezes os caras ver a gente, acho que a gente é uns baita de maluco, tipo... Que não tem noção da vida, tá ligado? Não, ele fala bobagem. Vou recolher com os caras, eu vou, né? Vou fazer merda. Puxa aqui. No meio da reunião, mó sério. Ele dá um sério, puxa aqui. É, ele dá um peidão e fala, eu sou foda, né? Não, o melhor, mano. O melhor foi como ele chamou a gente, velho. Eu tô com a garotada agora. Ai, meu Deus. Eu juro que eu tava em casa, segunda-feira, 10 da manhã. É culpa tu, isso, Luizinho. É culpa minha, é culpa minha. Cara, eu tô com dor aqui. Falei, falei. Falei o que todo mundo queria falar. Mano, ô, segunda-feira, 10 da manhã, tava em casa, sua avó. Tô muito curioso. Jogou verdade na cara agora, o outro. Ô, segunda-feira, ligando o número, ligando pra caralho. 011, ligando, ligando. Falei, mano, é a time cobrando, velho. Eu não vou atender, não vou atender. Aí, mano, depois de 10 vezes atendi. Juro, nunca tinha falado com ele na vida. Ô, Leandrão, Otávio Mesquita aqui. Eu falei, vai tomar no seu cu, Otávio Mesquita. Tem cover do Otávio Mesquita aí, e nego que tá me passando o trote. Você acha que eu sou idiota? Ele, ô, não, Leandrão, peguei seu número com a produção aqui. Eu queria gravar uns negócios com vocês. Falei, ô, meu senhor, tem mais tempo que fazer. Aí, ele ligou por vídeo, mano. Aí, Otávio Mesquita, 10 da manhã, assim. Eu falei, ô, Otávio, ô, Otávio, ô, Otávio. Falei com o veado do ratinho, já tá tudo certo. Fui lá, ele falou desse jeito. Já tá tudo certo. Fui lá, enfiei dois dedos no rabo do ratinho, ele gostou. Ele vai botar um quadro de vocês lá. Ele falando desse jeito. Quadro nosso, né? Quadro nosso. Quadro nosso lá. E ele falando assim. Ah, porque aquele velho veado do ratinho. E eu assim, a minha é Nossa Senhora, Otávio. Aí, mano, ele é desse jeito 24 horas. Não, mas se não for do ratinho, vai no domingo. É, ele falou, vou botar no Silvio. Falei com o Silvio. Caralho. Caralho, assim, mano, assim. Fui dois dedos no cu do velho. É assim, ele fala. Ele puxou meu dedo, só tem um peidão. Ele falando. Fui anento, fui anento. Aí, gravamos, e depois gravamos com o Ivo Holanda. Aí, 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 aí zerou, aí zerou. Caralho, vocês gravaram tanta gente, mano. Termina do Otávio, termina do Otávio. Aí, tem ele transmitindo pra gente. É. Né? Não, falando assim, rapaziada. Convencendo a gente a fazer a bacana. O Otávio Mesquita me ligou, 10 da manhã. Os caras assim, ô, Lele, vai tomar no seu cu. O Otávio Mesquita, mano. Falei, mano, olha o áudio do véio. Aí, mano, só falando absurdo. Muito mais absurdo do que a gente acha que a gente fala, velho. Os caras falaram assim, o que que tá acontecendo, Lele? Pra onde você tá indo na sua vida, mano? O que que era pra fazer? Era pra acordar. É. Pra acordar. Acordar famoso, tá ligado? Ah, mas na ideia dele seria... É bom, hein, senhor? Beleza, mas que famoso que você acha que a gente foi acordar? Ah, com certeza foi o Drake. O Justin Bieber. Não, dá uma dica aí, vai. Marquito. Foi acordar o Marquito. Não, não deu. O Marquito não deixou. O Marquito não aceitou. Já pega aqui o Marquito e não aceitou. Quem você acha que aceitou? Caralho, mano. Azeitona. Lembra do Azeitona? A segurança do Matinho? Caroço e Azeitona. Caroço e Azeitona. Não, como chama a mina? Apavorou. Apavorou. O elenco do Ratinho. É que a gente começou a fazer esse quadro também no nosso canal, tá ligado? Que a gente, com o tempo, a gente começou a fazer o pagode na rua. A gente falou, mano, isso já encheu o saco. Aí, era pandemia também. Ah, já tá, era pandemia. Ah, não, há muito tempo atrás, a gente, mano, vamos fazer outros quadros. A gente veio com os trotes, chegaram, ouviram os trotes já? Que a gente faz, fazia na rádio. Não, não vi. Vocês nunca viram? Vocês não viram. É bem legal, cara. A gente faz isso há uns 3, 4 anos também, né? E a gente foi fazendo outras coisas. A gente pensou na pandemia, mano, algo mais fácil a gente fazer. Vamos acordar as pessoas que nem o E.T. e Rodolfo fazia. Aí, a gente acordou o Alec, o Tiringa. O Tiringa puxou uma faca. O Alec? O Alec dos olhos? Acordou. É maravilhoso. É maravilhoso. Fomos lá na mansão. E como você fala que ele não é famoso? O Alec é... Não, não, não. A gente tá falando com o Otávio. A gente fez pro nosso canal. O Alec. Vocês foram no castelo do Alec? Fomos lá. Fomos lá. Com o castelo do Alec. Não, calma. Daqui a pouco vocês contam do Otávio. Eu quero saber do Otávio. Não, a gente acordou esses caras aí. Aí ele falou, olha, agora vai mudar a vida de vocês. Ah, sim. Juntou a gente, ó. Agora fodeu. A minha vida foi antes e depois... Desse quadro. Desse quadro. Eu inventei esse quadro. Acordando. O E.T. rodou o zero depois. Eu inventei. A vida de vocês vai mudar. Tamo fudidos os quatro, fila porra. É isso. Caralho, vai mudar. Liguei, Giovanna. Compra geladeira nova, mano. Vamos mudar a nossa vida. Fodeu. Reforma mudou. Todo mundo empolgado. Mudou pra caralho. A gente tá mais fudido. Gravamos com a galera, nada a ver. Passou no ratinho, mas tipo assim, mano. Dois minutos. Mas sabe o que a galera falava? Tipo assim, porra, da hora. Aí o Otávio Mesquita queria fazer rima, mano. Aí esquece. Aí ele vinha fazer piada e aí ele botava nós pra rir da piada dele, mano. Aí tinha hora que a gente já não ria mais. Tipo assim, mano, ele é parceiro, ele é gente boa, tá ligado? Só que nós tava no mesmo barco, todo mundo. Aí ele chegava pra mina e ele fazia umas piadas muito nada a ver. Aí a gente lá junto, aí os caras assim, nossa, o pagode do Fenso tá mó sem graça, hein, mano. A gente falou, porra, mano. Mas eu sou nem eu que tô falando. Não, mas pera aí. Ele ficava de frente do pagode? Acho meio zoado. A gente tava com um elenco de apoio ali, tá ligado? Ah, mas é zoado, mano. Quem faz o barato é vocês. Ah, não, mas na real, na real a gente topou também, tá ligado? A gente tá falando de tudo isso zoando também. A gente topou também. Dá vontade de pegar um sapo da Amazônia e lamber pra ver se morri em 0,3 segundos. Mas tira ele, tira ele pra um outro. No nosso canal foi foda. A gente acordou o Kid Bengala, Elisa Sanches, o Alec, o Tiringa. Tiringa deve ser. O Tiringa foi no final. É maravilhoso. Eu não conheci o Tiringa, mano. Não, mas se a pessoa tá dormindo pelada, truta, se vira, meu amor. Então, a gente sempre combina com alguém pra, tipo assim, como que ele dorme? Eu liguei pro Charles e falei pro Charles, do Tiringa, no caso, e falei, ele falou assim, puta, o Tiringa tá dormindo aqui em casa, né? Ele mora aqui e tal, o Charles tem uma casa aqui, ó, tá dormindo aqui em casa e tal, e ele sente muito frio, então com certeza ele vai estar de roupa. E aí vocês chegam, sei, gente, chegou tipo seis horas da manhã lá na casa do Charles. É, porque o Tiringa deve acordar quatro e meia. Quase cedão. Só que como ele tinha um negócio também, como ele não tinha muito o que fazer aqui, ele ficava meio na cama até um pouco mais tarde. É umas oito. É umas seis. É umas seis e meia. Aí chegou pra acordar ele, ele não entendendo nada, ele não conhecia a gente, óbvio. Tadinho do Tiringa. Tadinho. Tadinho é muito... Mano, ele é muito bonzinho. Ele não ficou puto, não? Ele queria puxar uma faca pro Elves. Não, puxou. Só que na Baia. Não deu tempo de ele tirar da Baia. Só que os moleques que às vezes falam umas paradas, eu acredito. Mas não é que eles queriam me enganar. Meu, só entrar que ele já tá esperando. É. Ah, então tá armado. Tá combinado? Não, ele só quis dizer, tipo... Tá esperando pra... Já tá pronto. Já tá pronto. Já tá no esquema. Eu não sabia. Eu não sabia que era Tiringa, mano. Cara, eu fui... Buá! Ele já levantou assim, foi na mala, pegou a faca. Falei, é, puta, o cara é mó puto ator, né, velho? Fudido. Eu vou pra cima, caralho, não sei o quê. Já chega o Charles. Não, Tiringa, não é amigo, é amigo! Falei, caralho, eu quero dar uma facada de verdade, mano. Caralho. Tá armado. Esse é foda. Esse vai dar bom. Esse ver, foda. Mano, ele puxou, xingando. Caralho. Ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Imagina, ele tá dormindo, chegou a arrombar, tocando, caralho, caralho. Tá encoxando, né? Saco na cara. É, e aí, tadinho. Aí, tipo, demorou meia hora pra ele entender, depois a gente foi conversar com ele, foi explicar e tal. Tadinho do Tiringa. Mas ele não gosta da gente. Ele não gosta, ele odeio, ele odeio. Não, eu odeio. Eu odeio. Eu odeio, eu odeio. Porque eu fico muito, tipo, pô, piadindo pro sentido, e aí, Tiringa, vocês chegaram agora? É, então você chegou a pouco de fora. Tomando o seu cu. Vai, cara. Vai, rapa. Soitiringa, como você mora? Moro, você vai pro mato, né? Você sabe desse jacarão, jacarão, não sei cu, anda? Só que esse retardado fazia isso fora da gravação. Não tava gravando? Não tava, ele fazia por ele. Exato, aí o velho ficou puto com nós sem gravar, sem gravar. E tipo, é super compreensivo, né, cara? Pô, ele não tá acostumado, ele não tava entendendo o que tava acontecendo, por que que a gente foi gravar com ele, por que que a gente foi fazer tudo isso, tu sabe? É um negócio até que a gente meio vacilou, assim. Ah, eu te ligo, ele tá na internet, mas não é o cara da internet. Ele não faz a menor ideia como funciona, assim, né? Só filmou ele, só filmou ele e a vida dele, tá ligado? Ele tá lá, mas não, né, o cara, tipo, tá ligado a... Não, os caras me zoar, aí é de boa. E o Kid? E, mano, não, só completando o Tiringa. E depois, uns dois dias depois, eu fui almoçar com ele, com o Charles, né? O Tiringa, o podcast que ele for, mano, vai estourar, vê? Que ele tem uma história de vida animal. Ele, cara, ele contou a história da vida dele, assim, eu fiquei ouvindo, assim, ó. Animal lá, isso é uma talhada, eu nem posso falar. É com o Tiringa, ele acho que ele tá no mato do rosto, né? O Tiringa, a gente tem mato do rosto, não. Não, ele tá em Serra Talhada, é Pernambuco. É, é Nordeste, é. Ah, é Pernambuco, é Pernambuco. Eu acho que ele tá lá, deve tá lá. É o interior do Pernambuco. Ele é tiozinho, né, mano? Tem que esperar, passar as paradas. Eu fico imaginando os caras acordando, Alex. Ah, esse é louco, só. Ah, é com o Alec, mano. O Alec ficou feliz demais. Ele, pô, pagode do ofício no meu quarto. Olha, olha. O Alec é um anjo. Vamos chegar. Ele agradecendo, vocês vieram até aqui, obrigado. Agora vamos tomar um café, já que vocês já me acordaram. Vamos tomar um café. Ele mostrou o castelo. Geralmente você fala com açúcar ou sem. Ele fala com nicotina ou sem o café. Com filtro ou sem, pai. Mano, gente boa. Ele mostrando, ele ficou mó feliz, mano. Aí, não, ele ficou feliz também. O Alec é muito fofo. Muito, muito fofo. Muito gente boa. E o Kid? Ah, o Kid a gente fechou lá com a galera da Brasileirinha. Sempre eu, né? Falei com a galera da Brasileirinha. Aí, ó, vamos acordar o Kid. Mas na hora que o Eros puxou o edredom, mas veio uma anaconda. Mas ele tava peladão? Não, ele tava de sunga. Sunga, acho que violeta, não era? É, não sei. Mas só que daí ele começou a bater na ponta pra ver se voltava pra vida, sabe? É, dá pra entender. Aquilo respira a parte, né? Ele falou pra gente, depois que ele gosta, ele bota no ombro e bate nas costas pra acotar. Você tem noção? É, tirou CPF pra rolar dele. Mas molão é aquela coisa... Mano, é aqui, mole. Mano, é 32 centímetros, não é? É, sei lá. 32. Você é louco, não tem como deixar a dor ali sem desmaiar. Mano, é um braço. É um braço, bro. E nós foi... O braço de uma pessoa de 14 anos. Os caras estavam gravando um reality lá ao vivo. Aí falaram, ó, você chegar aí, acho que era de manhã que a gente gravou. Ou no meio da madruga, né? Foi na madruga. Foi no meio da madruga, ele falou, ó... Então, você pegou o pessoal lá do reality da Brasileirinhas... É, só que aí eles não estavam... Eles estavam dormindo normal, né? Eles não estavam dormindo... É, porque os caras ficam ali, né? O dia inteiro. Eles ficavam na casa, filmavam 24 horas da Brasileirinhas, aí os caras ficavam lá. É tipo um Big Brother. E é engraçado que o Chacha falou, vou te passar o endereço. Falei, puta, vou ter que sair cedo de casa, deve ser no interiorzaço. E todo mundo queria saber onde era a casa das Brasileirinhas. Ninguém sabia. Pus lá... 700 metros da minha casa. Falei, caralho! Caralho! Você jura? A casa das Brasileirinhas é 700 metros da minha casa, velho! Sempre foi e eu nunca soube. Ninguém sabia. Tipo, posto, borracheiro, ninguém sabe, velho. Escondidácio. Escondidácio. Dá pé a pé, cara. A pé, velho, ele não acredita. As caras pausaram a transmissão ao vivo pra nós entrar, acordar o cara. Chegamos, tava Elisa Sanches na casa lá. Aí fizemos a sacanagem, tipo assim, maior fita pra acordar o cara, porque ele tem a rola grande, né? Tipo, esse é o pagode do ofenso, né? Por que que vamos acordar o cara? Porque ele tem a rola imensa, velho. Porque ele é pausudo. Imagina, o cara é famoso por ser pausudo. Mas é bom isso, né? É. Não sei, mas tipo... É, a gente nunca vai saber. Mas imagina o tamanho do ego desse cara. É, ele é gente boa, velho. Ele é gente boa, ele é tão famosa com a gente. É, o ego que eu falo assim de homem, né? Homem bobo, tipo, caralho, eu sou famoso por causa da minha piroca. E ele é o cara, tipo, mais famoso... Não tem um ator mais pornô, mais famoso do que ele brasileiro, entendeu? Não tem. Não tem, mano. Não, eu não sei, não sei o nome de ator. Ah, tá assim, tem o Catra, né? O Mr. Catra, o... O Mr. Catra, o... O Mr. Catra. O Mr. Catra. O Mr. Catra, por um momento, eu falei, o Catra começou por pornô. O Nego Catra. O Nego Catra. Eu lembro de uma das antigas, Big Mac. Big Mac. Big Mac, muito louco. Vamos com o Big Mac, tava muito louco. É, a gente cravo no Oscar pornô também. A gente conheceu vários. Ah, tá, tem o mano que fazia o teste de fidelidade. O Oliver, peraí. Mas ninguém é o Kid Bengala, né? Exato. É, o Silvio Santos do pornô. O Kid Bengala é o... É um nome maravilhoso. Kid é o Kid Bengala.